Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e lembrar a vocês de se inscrever no nosso canal. Nós estamos colocando vídeos novos toda semana e também agradecer àqueles que já se inscreveram. Então, olha, vamos ver a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Esse problema aqui ele fala o seguinte, que tinham três amigos que vão lavar carros e eles ganham um total de 150. No caso, eles ganham quantidades iniciais diferentes de dinheiro. Só que o problema explica que como eles eram muito amigos, eles decidem dividir esse dinheiro em partes iguais. Como eles vão dividir em partes iguais, no final, cada um deles vão levar 150 dividido por 3, ou seja, 50 reais. Então, olha, os amigos são Edmilson, Eduardo e Carlos. Vamos fazer assim, vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Então, o A mais B mais C, eles vão totalizar 150. No final, o A vai ser igual a B, que vai ser igual a C, que cada um deles vai levar 50, já que eles decidem ficar com partes iguais. E para fazer isso, eles vão fazer várias operações e finalmente terminar cada um deles com 50. E ele pergunta quanto Eduardo tinha antes da divisão, ou seja, quanto Eduardo tinha inicialmente. Então, vamos começar a montar as frases. Ele fala o seguinte, que o Edmilson, ele pegou metade do que tinha e dividiu em partes iguais para o Carlos e o Eduardo. Então, vamos começar com o Edmilson. O Edmilson, no caso, ele tinha uma quantidade inicial, que era a quantidade A. Depois, ele pegou metade do que tinha, ele subtraiu metade do que tinha e deu, desse valor, dessa metade, metade para o Eduardo e metade para o Carlos. Então, do que Carlos ganhou inicialmente, eu vou ter mais 0,25 do A, do Edmilson, e a outra metade foi para o Carlos. Olha, vamos entender isso aqui direitinho. Ele pegou metade do que tinha, 0,5, e retirou. E deu metade para o Eduardo e metade para o Carlos. Metade da metade, claro. Depois, o Carlos viu que tinha muito dinheiro. Então, o Carlos deu 10 para cada um dos outros dois. Então, o Carlos deu 10 para o Eduardo e 10 para o Edmilson. Como o Carlos deu 10 para cada um, então, o Carlos ficou com menos 20. E, por último, para que cada um tivesse a mesma quantidade de dinheiro, o Eduardo deu 2 para o Edmilson. Então, o Eduardo, ele dá 2 para o Edmilson e o Edmilson vai ficar com mais 2. E, no final das contas, cada um deles vai ficar com exatos 50 reais. Então, vamos resolver agora essa primeira equação. Vamos chamar a equação 1, equação 2 e equação 3. Então, resolvendo a primeira, nós temos que A menos 0,5A, no final das contas, isso aqui vai ser igual a 0,5A, mais 12 igual a 50. Então, resolvendo, eu vou ter que 0,5A é igual a 50 menos 12. Metade de A vai ser igual a 38. Então, o A vai ser o dobro disso, vai ser 76. Então, olha, o valor inicial do Edmilson era 76 reais. Só que ele não está perguntando isso. Ele quer saber quanto o Eduardo ganhou antes da divisão. Para fazer as contas do Eduardo, eu vou usar a equação 2. O que diz A2? Ela diz o seguinte, que o valor de Edmilson, B mais 0,25A mais 8, igual a 50. Então, B, que é o valor que o Eduardo tinha no início, mais 0,25 do que o Edmilson tinha, que é 76, mais 8, igual a 50. Vou colocar aqui parênteses, porque essa operação tem que acontecer primeiro. Vamos ter B mais 76 vezes 0,25, vamos ter 19, mais 8, igual a 50. B mais 27, igual a 50. E B, que é a quantidade que o Eduardo tinha no começo, será 50 menos 27. Então, a quantidade que o Eduardo tinha no começo era 23, que é exatamente a resposta da letra C. E, olha, se nós quiséssemos saber o valor que o Carlos tinha no começo, era só substituir aqui e nós iríamos encontrar qual seria o valor do Carlos. Mas ele não pede isso. Ele pede exatamente qual o valor que o Eduardo tinha no começo dessas operações, e esse valor é exatamente de 23. Tá bom? Então, essa é a resposta e a gente se vê nas próximas questões. Até mais, pessoal. Então, pessoal, essa foi a resolução de mais um programa da Olimpíada. E nós queremos saber o que você está achando. Então, por favor, vai nos comentários, coloca a sua opinião e diz para a gente o que você está achando e tudo mais. Inclusive, se tiver alguma coisa que você não está gostando, fala também para a gente, que a gente vai, na medida do possível, incorporando isso aí nas aulas futuras. Queria também agradecer a cada um de vocês pela audiência, e a gente se vê nas próximas questões. Até mais.